o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui de sims preplay vamos continuar nossa missão ir para a oficina do papai noel com a pressão do coletor apócrifo corrigida é hora de embarcar na locomotiva do azar e partir para a oficina do papai noel bom então vamos lá vamos sair daqui vamos para lá nós já chegamos vamos pegar aqui e vamos pegar nossa locomotiva e para a oficina do papai noel e vamos falar com ele para ver se ele pode nos ajudar para tirar o resmungando de lá e salvar o natal né se perguntaram duende sobre o paradeiro do papai noel a locomotiva instrui você a levantar seu assento o que significa que você chegou a oficina do papai noel é hora de falar com ele sobre o resmungão mas cadê ele e aí 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 eu escolhi a pilha de cartas seu sim se aproxima de um doente muito ocupado e procura um momento apropriado para interrompê-lo não posso conversar estou construindo parece que encontrar o papai noel só depende do seu sim ele é um cara enorme não deve ser difícil aquela pilha de cartas poder esconder um indivíduo robusto bom então não não tá carta aqui né e aí e aí e aí e eu vou escolher saco não o papai noel não está soterrado em uma pilha de listas enormes talvez se ele esteja escondido dentro do saco e aí e aí e aí e aí e aí e olha eles mudaram aqui o lugar eu acho a vasculhar chame né embora a profundidade do saco surpreenda o seu sim o papai noel não não está presente de repente seu sim e escuta um pedido de socorro abafado dentro da chaminé e aqui ó e e aí vamos49 ele acolhar chame né a nossa demora para chegar aí a esperar pelo papai noel se o sim que investir chame né sim parece for Though papai noel não resiste a tentação de uma chaminé a um convidado diz papai noel eu já vou descer tá vamos esperar aqui né esperar 48 minutos e é olha aqui sentar explicar o problema do resmungão o papai noel parece surpreendente surpreendente limpo para um homem que acabou de passar por uma chaminé mais um de seus muitos mistérios o que posso fazer por você papai noel pergunta então deixa eu explicar aqui meu senhor o pai o papai noel a situação tá preta nossa esse é dor o papai noel eu não sei o que fazer mais a cidade sim nossa pequena cidade está sendo reafetada pelo resmungão ele tá fazendo uma tempestade causando todo tipo de problema lá e aqui é acabar com o nosso natal por favor ajude a gente a ter um natal legal você concluiu o 11º grupo de objetivos da missão problema da neve de na no natal recebeu um conjunto de sofás em um do chalé discutir o plano do resmungão é isso aí seu sim contou papai noel sobre as maquinações do resmungão que está manipulando o clima eu gostaria de ajudar nisso papai noel mas meu novo consultor de eficiência se exige que eu tenha um número de tarefa o número da tarefa se você me ajudar com as tarefas atrasadas poderia ajudar você mais cedo enrolado na burocracia formulários para preencher até o papai noel hoje tem metas a bater não vamos lá e discutir o plano do resmungão aí a gente já leu isso vamos ver quem tu pode fazer aqui então vamos discutir as tarefas que nós temos aqui vamos ver que eles fazem ursinhos também não as bonecas então eu tenho que fazer algumas coisas para ajudar o papai noel para poder que ele me ajude também tem que eu vou fazer aí e concentrar a máquina de presente seu seu sim é seu sim se aproxima do duende tarefa número 32 3 3 43 3 2 4 marca presente com 0 por cento de produtividade acho que significa que a marca presença quebrada e é também aparecendo vamos reparar ela levará cinco minutos aqui e aí e discutir tarefas o que seu sim sabe sobre reparos mecânicos talvez ligar e desligar que tal isso é melhor ver o próximo item na lista de tarefas do doente mas você sabe tudo o rapaz tudo sobre consertos discutir tarefas duas horas e agora cara fazer o que fazer turno de trabalho seu sim se aproxima do doente doente tarefa número 32 3 3 3 4 3 3 2 5 produtividade perdida pela ausência do doente além ou ou o além não é o doente que você mandou para as barramas então vamos fazer o trabalho dela 4 horas e 10 minutos e fazer aqui o produtividade do além discutir tarefas nossa isso foi difícil seu sim fica impressionado com a ética de trabalho dos duendes é hora de falar tudo com duende-chefe tá bom então tá bom e aí meu filho vou fazer o que agora é o chute sobre resmungão fiz doente tarefa número 32 3 3 4 3 3 2 5 resolver questão do clima maluco você tem atualização para falar com o senhor noel ok e vamos clicar aqui no papai noel discutir o problema respondeu de novo e aí sentar no colo do papai noel de novo e falar com doente se você encontra papai noel sobre a teimosia do resmungão que se recusam dar o clima o papai noel dá uma risada trovejante é simples o natal é uma época de dar presentes mostre e isso para o resmungão e ele não vai poder continuar com esse comportamento beligerante vamos lá falar com o doente e hoje aqui e aí pegar presente se eu sim fala com duende-chefe sobre obter alguns presentes você tem referências diz o doente a continue então vai continuar com quem não fez fazer o que agora e olha aqui não aqui a referência pegar o presente você tá indo por aqui é meu filho você tá indo para onde é e tá vamos dar uma olhadinha só para ver para onde é que ele tá indo e eu fiquei curiosa agora hein e a a e pegar presente um já foi faço sim pegar outro presente direto da fonte é máquina de presente e o papai noel espere ainda tem cinto na oficina papai noel a prota a produtividade do céu está sendo afetado faça faça todos os seus cientes restantes saírem da oficina ok vamos para o parque só tem ele aqui mesmo obrigado aí gente muito obrigado aí feliz natal e aí e para o chalé bem foi a escolha muito difícil mas se eu sim acredita que escolheu dois presentes que vão agradar o resmungão é hora de visitar o resmungão então vamos lá pega aqui para chalé oi olá 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 mago perversinho feliz natal vo oi já tô e eu tô indo para o chalé lá ah é peguei dois presentes para ajudar ele ir para o chalé problema de ambivalência resolvido é hora de ir para o chalé do resmungão o espírito natal é bem fácil de perder com a anotação dos presentes que todos querem vender